Fuja, o Run, é o mais novo filme da netflix que vem surpreendendo muita gente. Bora trocar uma ideia sobre ele? Eu sou o marcio jr e esse aqui é o Projeto Inocente, teu espaço da cultura pop onde falamos sobre livros, séries, filmes e hqs. Hoje é dia de filme fuja da netflix com cerca de 1 hora e 20 de duração. É com a sr. Paulson que interpreta a Dayane. Vamos lá que a Dayane a gente já inicia vendo ela logo após dar a luz a uma bebe com muito problema de saúde, com muita dificuldade em permanecer viva, mas ai o filme da um pulo temporal em que a gente vê essa criança crescida com vários problemas de saúde sim, mas relativamente bem. Ela usa cadeira de roda, é bem cuidada pela mãe, ta aguardando as respostas de admissão das faculdades, ou seja, conseguiu sobreviver, vive ali dentro dos próprios limites, muito bem. Certo? Não, não ta certo. O filme é um suspense que se conecta ao que é chamado de terror medico e acaba tendo como background a historia real que inspirou a serie t-act que voce pode ver na stars e play. O filme também tem alguns elementos do filme louco obsessão, não sei se vocês conhecem, recomendo. E a verdade, por detrás de tudo isso aqui do filme, é bem diferente do que é levado a gente acreditar nesse iniciozinho que eu narrei aqui pra vocês. Logo de cara, assim que a gente vê o bebê da Dayane na maternidade, uma tela escura surge com uma lista de doenças. E a gente vai descobrindo que essa lista de doenças é a da adolescente chloe, arritmia, asma, homocromatose, diabetes e paralisia. Por isso, ela precisa de diversos medicamentos, de uma rotina extremamente regrada, dependendo da mãe pra diversos detalhes disso tudo. A gente também vê a Dayane numa espécie de encontro de mães que tão relatando algumas dificuldades com os filhos e perguntam pra ela sobre a dificuldade de ter a chloe indo pra faculdade se isso tá preocupando a Dayane de algum jeito e ela nega. Ela quer até que isso aconteça mesmo pra que as duas tenham uma certa independência, pra chloe possa exercer a própria autossuficiência. Mas toda a farsa começa a ruir quando a chloe encontra um medicamento estranho nas coisas da mãe e ela começa um longo caminho até descobrir que na verdade aquele medicamento é um remédio veterinário pode tá causando fraqueza nas pernas dela e por isso ela é forçada a usar a cadeira de rodas. Ou seja, por causa dos medicamentos inúmeros que a chloe toma, a Dayane vai criando na filha diversas doenças através dos efeitos colaterais. E antes de completar 10 minutos de filme, na verdade isso já é cantado. Cantam a bola pra gente. Quando a chloe tá fazendo uma espécie de fisioterapia com a Dayane, a outra perna dela dá uma mexida, ou seja, ela tá reativa. E é dali em diante que ela decide trocar o medicamento pelo veterinário, que é a ridocaína, pra justamente anular qualquer tipo de reação positiva do corpo da filha. A menina basicamente vira uma refém. Primeiro a mãe isolou ela, não permitindo que a filha pegasse as cartas das faculdades, ou seja, é um isolamento pequeno, digamos assim, e depois a mãe começa a ter comportamentos mais incisivos, mais brutos quando ela percebe que a filha tá desconfiando de tudo que tá rolando. Corta os fios do telefone, corta a internet, corta os fios do elevador da escada, daquele aparelhozinho. Aliás, a Dayane é completamente manipuladora. Ela finge diversas vezes tá no telefone pra manipular a percepção da chloe e conseguir informações ou manipular a visão que a chloe vai ter de si mesma. Ela finge tá no serviço ao consumidor reclamando só pra conseguir tirar informações da filha sobre a chloe ter usado o computador na noite anterior. E aí esse isolamento que era um pouco mais sutil vai se tornando cada vez menos sutil e o isolamento se torna literalmente uma prisão. O que era censura se torna trava na porta que ela não consegue sair do quarto e enfim, vai rolando essas transformações. A situação fica ainda mais complicada quando a chloe consegue sair de casa, ela acaba se machucando bastante no processo, encontra aquele carteiro, pede ajuda e implora por ajuda e aí a coisa se complica porque acaba envolvendo outra pessoa e aí a mentira da Dayane vira bola de neve e ela tem que eliminar esse entrave que é o carteiro também. O interessante é entender no filme que toda dificuldade da chloe levou ela a ser uma garota extremamente esperta e até mesmo versátil nas próprias habilidades, então ela consegue usar as dificuldades como motivação e também consegue manipular certos elementos, tipo aquele braço mecanico, mecanico e ela consegue destruir e quebrar a própria janela da mãe porque ela coloca o ferro de solda e ta bem quente e aí ela solta a agua que ta gelada e isso trinca o vidro ali e quebra. Certo? É exatamente isso que ela acaba fazendo. Mas aí quando a Dayane tem que tomar umas atitudes mais desesperadas, igual quando ela tem que matar o carteiro e acaba prendendo a chloe no porão, a gente descobre toda a verdade. A chloe não é filha da Dayane, no caso. A filha da Dayane que a gente viu lá no comecinho, aquela bebezinha, só viveu 2 horas e 11 minutos, ou seja, logo depois daquela cena, a recém nascida morre. A gente descobre que a Dayane então roubou uma criança do berçário e que essa criança era simplesmente completamente saudável. E o aniversário dessa criança, naquela foto que tem, que ta escrito 2006, se não me engano, essa criança ainda tava andando. A Dayane deu o nome da filha falecida pra essa criança e criou ela como se fosse a própria chloe. Mas a chloe entende a mentalidade da Dayane aqui e é aqui onde mora o interessante do filme. A chloe foi colocada como alguém extremamente dependente da própria mãe através dos medicamentos, das doenças que esses medicamentos criaram e a chloe necessitava da Dayane. A primeira intenção da Dayane foi criar essa primeira conexão e quando a filha poderia vir a se livrar disso indo pra faculdade, ela acabou impedindo ela de pegar as cartas. Se a gente for analisar bem a situação, a chloe tinha aula em casa, o que acaba facilitando bastante essas situações de abuso e a Dayane não queria perder nenhum tipo de controle. Garantir essa necessidade da chloe com a Dayane é garantir uma necessidade quase infantil. Por isso a Dayane diz que a chloe sempre vai ser a bebê dela. Ela fala isso quando ela decidir injetar thinner na veia da menina, porque isso deixaria ela simplesmente em coma. Provavelmente acamada pra sempre. Obviamente não é uma frase fofa, você sempre vai ser minha bebê, mas é uma frase que marca muito dessa fabricação de necessidade. A questão é que como a Dayane percebeu, ela acabou perdendo uma filha, ela teve a percepção de perda de uma filha com poucas horas de vida, ela não quer ter essa sensação de perda novamente. Então ela foi garantindo, de um jeito ou de outro, que a chloe nunca ia deixar ela de jeito nenhum. Fosse por medicamento, fosse amarrando, fosse transformando ela numa pessoa acamada pra sempre. O objetivo de fato não era o controle, ela se sentir necessária. E é algo muito tenue na verdade, porque a pessoa que quer se sentir necessária, acaba dependendo da outra pessoa também. E é onde a chloe entende, toma aquilo e ela tem que ser hospitalizada. Mas tem alguns pontos que a Dayane fala pra chloe do tipo assim, que ela salvou a chloe dos próprios pais, dos pais verdadeiros. É obviamente uma espécie de projeção, em que ela sabe que a própria filha de sangue morreu em questão de horas e talvez ela se culpabilize, mas ela acha que deixar aquela outra criança na mão de outros pais seria algo ruim, como se ela servisse como uma salvadora pra tentar compensar o que ela não conseguiu fazer pela chloe de verdade. E obviamente não preciso dizer aqui que ela é abusiva, mas é bacana compreender o comportamento abusivo. Claro que o filme representa isso de um modo literal, extremo, mas observa aqui o que ela fala. Me fala uma vez que eu fui uma mãe ruim com você. É uma tipica fala de pais egocentricos que tentam inverter a situação quando eles são expostos como pais abusivos. E quando a chloe diz que a Dayane tava envenenando e não medicando ela, a Dayane corrige e diz que tava te protegendo. Acaba sendo alegórico como alguns envenenamentos podem ser enxergados pelos abusadores como uma forma de salvar o outro. Porque é aquele tipo de gente que da o tapa e assopra, machuca e cuida, porque assim acaba sendo o salvador e uma pessoa necessária. Enfim, dai o filme vai finalizando e a gente chega a cena final com a Dayane presa no hospital psiquiátrico e a chloe indo visitar ela mesmo depois de anos. A chloe acabou ficando com algumas sequelas nas pernas devido a tudo que rolou, medicamentos, traumas, enfim. E a gente até estranha ela ir visitar alguém que fez ela sofrer tanto, mas a real é que na verdade ela tá dando o mesmo medicamento pra Dayane. Justiça? Vingança? Vocês decidem. Eu gostei do filme, particularmente, a direção me agradou demais. Eles fizeram umas escolhas bem inteligentes, dignas de filmes de terror e suspense, bons filmes de terror e suspense. Eu achei muito bacana o uso de algumas lentes que eles usaram ali que deram uma distorcida no cenário quando ela começou a usar a medicação que foi trocada. Obviamente, pra quem conhece o caso da Dee Dee e da Gipsy, que é o caso real que deu origem a série The Act, o filme realmente pode não ter surpreendido muito, mas ainda assim tem algumas diferenças que valem a pena lhe dar uma conferida. Eu achei muito interessante eles terem usado inclusive o slogan da faculdade que ela queria entrar como algo que motivasse a própria chloe a tomar algumas atitudes e tentar ter mais controle sobre o corpo mesmo ela tendo dopada lá no final. Mas era isso. Espero que vocês tenham curtido o nosso papo. Se você curtiu, já deixa aquele like e se inscreve no canal. Aproveita pra ativar o sininho também. Daí a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais!